Olá seja bem-vindo nesse vídeo eu vou estar respondendo a uma pergunta que as pessoas fazem e é como que faz para poder configurar a caneta na mesa digitalizadora Wacom eu vou estar explicando aqui como eu faço a minha configuração para você ter uma base também como você vai fazer a sua tá eu tô com a minha mesinha aqui vou abrir o software que já instalei que é o drive da mesa Wacom desktop center vou clicar aqui ó configuração da caneta beleza feito isso ele vai abrir aqui o o painel de configuração eu vou ter esse quadrado aqui deixa eu usar a mesa para fazer ele esse quadrado aqui tá por padrão vou botar aqui padrão ele vai ficar no centro aqui quando eu clicar sobre a mesa observa o clique bem leve que ele já é bem forte o clique leve e quando aperto mais um pouquinho mais forte o final eu tenho que segurar mais forte para poder pintar eu particularmente não curto isso porque o toque leve é aonde está a sensibilidade na hora da pintura então eu vou aumentar aqui mais um pouquinho e vou ver como é que tá estoque leve ó agora observa que ele deu um pouquinho de diminuído então tem que aumentar a pressão para pegar o leve vamos pegar nesse filme aqui um pouquinho mais vamos lá ó agora sim 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 aí eu quando aperto muito ele vai só mais ou menos assim que eu configuro isso é aqui no modo manual mas a configuração que eu gosto mesmo deixa aqui padrão é na opção de adaptar então você clica em adaptar e aí você tem essa linha aonde é que é a saída e você pode configurar a potência dela desenhando aqui ó então eu vou desenhar aqui no modo normal eu observo que agora tô fraquinho e agora eu tô forte agora eu tô fraquinho e bem fraquinho e agora eu tô forte se eu pegar esse ponto que tem bem aqui e arrastar por exemplo para cá e essa área que a área de pressão inicial então qualquer ó rabiscinho que der ele já vai rabiscar muito ó só pegar um pouquinho mais força ele já vai engrossar mais e aí no final vai fazer assim gradualmente se eu pegar essa bolinha e jogar aqui para baixo que é onde eu gosto de usar se eu fizer um risquinho ele vai começar mais fino eu vou ter que apertar mais força mais força e aí para poder pintar grosso mais forte na mesa tá então eu vou começar num padrão mais fino mais fino mais mais controle né na parte fina que essa área aqui ó ó mais controle dela que é bom ter um controlezinha e você vai forçando assim ele vai pintando mais forte então dependendo do trabalho que você fizer se você quer um trabalho mais bruto você joga a o pontinho lá para cima da curva e faz uma saída mais forte ó ó qualquer tristinho que eu dou na mesa já desenha grosso não acho legal deixa assim aí você vai vendo ó aí ó eu deixo assim aí eu tenho que apertar muito mais se eu quiser fazer uma pintura mais grossa é dessa forma que eu faço a calibração da minha caneta como é que você faz você faz desse jeito também deixa aí nos comentários se você gostou dessa dica também comente aí ver a sua opinião e se você tiver alguma dúvida não esqueça de deixar aí nos comentários que eu estarei respondendo beleza valeu e até a próxima fui e aí